Por trás de uma tragédia que chocou Salles Oliveira nos últimos dias, está uma triste realidade que assombra muitas famílias. São as drogas, que teriam motivado o crime no município de quase 12 mil habitantes. Quatro dias após o assassinato do casal de comerciantes, os familiares voltaram à casa onde tudo aconteceu. Na garagem da casa, familiares das vítimas aguardavam a limpeza no andar de cima onde aconteceu o crime. Não esperava isso nunca na minha vida, nunca. A gente vê na televisão, nunca imaginava cair numa família uma coisa dessa, nunca. Gustavo Ferracini, de 28 anos, está preso na cadeia pública de Batatais, suspeito de ter matado os pais a facadas. Álvaro Ferracini, filho de 58 anos, e Sônia Roseli Corbasco, de 49, foram assassinados no fim de semana após os três terem saído para jantar. Na volta, o filho teria cometido a tragédia. Fazer isso com o pai, uma mãe que lutou a vida inteira para tirar ele do mundo da droga, eu acho que não merecia um fim desses pais, não. O que também chama a atenção é a frieza do suspeito após o crime. Com os pais mortos na casa, ele teria tomado banho e depois entrado aqui na loja da família. As câmeras de segurança do local registraram o momento em que Gustavo pegou celulares, perfumes importados, tablets e dois televisores da residência. Colocou tudo no carro e fugiu em seguida. O que ele achou de valor que tinha na loja, mais o dinheiro ele levou embora. E foi embora para o motel, onde ele sempre ia se refugiar quando fugia. A tia fala que temia uma tragédia na vida da família porque o sobrinho tinha começado a apresentar um comportamento diferente. Ele colocou remédio no suco para ela, falou, mãe, toma esse suco aqui, tomou, ela dormiu. Dormiu até chegar no outro dia. E aí ele poder sair? Ele catou o carro e sumiu, ficou três dias fora. E as outras vezes também, ele já se trancou, trancou eles dentro de casa, sumiu. Apesar de tudo isso, aparentemente a família tinha uma vida social normal. Pelas fotos postadas nas redes sociais deles, costumavam sair juntos, jantar fora e ir à igreja. Os vizinhos estão chocados com a situação. Não tem cabimento, a gente não conforma o que aconteceu isso daí. Principalmente a mãe dele lutou muito para que isso não acontecesse, que ela não imaginava que poderia chegar nesse fim. E ela falava para mim que ela daria a vida dela para tirar ele das drogas. Eu falava sempre com ele, cuidado que esse craque é um perigo. Ele falou, não, meu filho não é agressivo, meu filho é muito bom. E de fato não era mesmo, parecia uma moça. Era uma bondade, uma educação danada. Eles eram só os três, ficou só ele agora e preso por conta da droga. Gustavo passou por seis clínicas de recuperação nos últimos anos. Fazia 15 dias que ele havia saído da última e aparentemente estava bem, inclusive frequentando a igreja, onde era ministro de louvor. Tocava violão e teclado durante as celebrações. Em depoimento informal divulgado esta semana, ele confessou ter matado os pais e relatou como tudo aconteceu. Eu peguei essa faca do cabo preto lá e peguei o martelo aí que estava com alguma coisa. E minha mãe foi lá, entrou no meio tudo, pegou nela a faca, a faca, o martelo, não sei o que pegou nessa parte aqui nela, se não me engano. Se sua mãe falou alguma coisa para você antes de você sair, o que ela falou? O meu filho para com isso. E seu pai falou alguma coisa? O que ele falou? Não me mata não. Este psiquiatra avalia o comportamento do rapaz. Segundo o médico, não é somente a droga que pode tê-lo encorajado a interromper a vida do pai e da mãe. Algumas pessoas em situação de surto podem ter atitudes inexplicáveis. A droga pode surgir como um coadjuvante, como um elemento de contribuição a isso, mas não deve ser usada ou avaliada de forma isolada como causa do que ocorreu. Quer dizer que ele possa ter algum problema psiquiático também? É. Eu tenho dó do pai e a mãe. Muita dó do pai e a mãe. Que o pai e a mãe fez de tudo, de tudo para ele. Que a justiça seja feita, né? Que fique por lá onde esteja, que acho que a família no momento até agora ninguém vai lá e que cumpra a justiça. Agora ele não vai ter mais a mãe dele para socorrer ele, que tudo é ela que socorria ele, né? Ela e o pai. Agora não vai ter mais. Gislene Lopes, de Salles Oliveira, para o Jornal da Clube. Golfetto, esse caso de Salles é mais um exemplo do poder de destruição das drogas? Exatamente. E eu não posso negar que eu tenho dificuldade de comentar um assunto como esse. Eu me sinto limitado e só penso em orar pelos que morreram, pelas vítimas e orar também pelo rapaz. Orar para Deus ter misericórdia dele na eternidade e a partir de agora que ele não tem mais os pais. Essa que é a verdade. Mas outro dia eu falei aqui do símbolo da época, que é o copo plástico. Pode ser estendido para o Modis, para a camisa de Vênus. É aquilo que a gente usa e joga fora. Nós amamos as coisas e acabamos descartando as pessoas. Quando nós tínhamos que descartar as coisas e amar as pessoas, seria o contrário. Mas eu vou trazer hoje um outro símbolo, são os dois que marcam essa época. É o peão, o brinquedo. Quando o peão encontra no seu momento de maior rotação, ele está exatamente apresentando a possibilidade de ter o seu maior equilíbrio. Quanto maior a rotação, quanto maior o nível de atividade do ser humano, Quanto maior a intensidade da competição, maior o equilíbrio, que é exatamente o extremo que gera o desequilíbrio. Desequilíbrio através de uma inconsequência do qual as pessoas buscam uma droga que é uma espécie de fuga. Na era da música de Bach, buscava-se fuga. Bach compôs músicas maravilhosas, inclusive a fuga, que é um antecessor maravilhoso das drogas de hoje que estão na outra ponta. As drogas lícitas, aquelas que são receitadas pelo médico, e as drogas ilícitas. Exatamente para poder viver e equilibrar a realidade. Na verdade, Sócrates já dizia que dentro do ser humano convivem os deuses e os demônios numa eterna batalha. Quem consegue claramente equilibrar e fazer os deuses vencer os demônios é exatamente o ser humano quando busca a oração. Quando tenta a intercessão de Deus, que acaba restabelecendo o equilíbrio. Ecos igual libra, peso. Pesos iguais. O equilíbrio que falta no interior. E para tentar encontrar uma saída para esta realidade que é triste. A realidade é triste. É como o mundo que nós estamos construindo, essa tristeza que vem própria do ser humano. Eu fui encontrar exatamente no Alcorão e numa das sunas do profeta Maomé. Quando ele diz assim, No dia do juízo, a tinta dos sábios pesará mais do que o sangue dos mártires. A violência cada vez mais crescente acaba levando à necessidade de se lembrar de maneira objetiva cotidianamente da orientação, das sugestões dos sábios que nós encontramos nos livros sagrados. Na nossa cultura, a Bíblia, com a interpretação de cálculos, assentada exatamente toda ela num versículo de João. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos ameis. No arco do tempo e das religiões, no Alcorão sagrado, ou então lembrando sempre do próprio Talmud, Quando ele diz de maneira clara, o que o homem vê fora dele, ele tem dentro dele.